Parabéns pra você! Minha saudade querida! Você já tem muita idade! Deus ou fralda fedida? Ei! Feliz aniversário, Drongo! Feliz aniversário, Mongo! O Drongo é véia! Eu sou um menino véia já! É velho que fala, Drongo! Mas vocês não nasceram no mesmo dia? Sim, mas o Drongo nasceu bem antes! Eu nasci dois minutos antes do Mongo! Sou muito véia! É velho que fala, Drongo! Não é velho não, Drongo! Dois minutos não é nada! Não! A barba do Drongo já está até branca! Minha barba tá branca! Mas você nem tem barba! Mas se tivesse, estaria branca! Pare com isso, Drongo! Olhe pra mim! Sou Enos mais velho que todas as crianças daqui! Chefe véia! Chefe véia! Chefe véia! Chefe véia! Tá! O pau, Hila! Vamos comer bolo! Vamos! Uhuu! Uhu! Mas, crianças! Cadê seus pais? A gente não tem! Minha mamãe morreu com a pedra que caiu na minha cabeça! Eu não sei de nada! Só lembro que já estava com o Drongo me cuidando! O Drongo é mãe do Mongo! Meu filho! Pare, Drongo! Você nem é mulher pra ser mãe! Isso é jeito de falar com seu papai, menino! Essas crianças falam demais! Ai ai! Ei! Ninguém aqui tem pai nem mãe! Não pode ficar sem ninguém pra cuidar! Já pro orfanato! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Não me pega! Não me pega! Não me pega! Aháááá!! Aaaaaah! 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 Aaaaah!